Cadê você, amor? Jaque Acedês Batendo forte no seu paredão Pra me tirar da solidão, solidão O que é que eu faço agora? Pra reconquistar seu coração Se eu errei, me perdoa Oi, quem ama não maltrata não magoa Eu errei, me perdoa Quero ouvir Amor, não me deixa assim à toa Vem para os meus braços, meu amor Vem ficar comigo, por favor Que você me ama Quero ouvir Que você me ame e quer voltar Coração ferido, machucado, abandonado O meu amor O cupido que flechou Me deixou eterno, apaixonado Cadê você? Cadê você? Que foi embora Me deixou sozinho Na solidão Que me apagora Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, amor? Pra conquistar meu coração Me tirar da solidão Cadê você? Cadê você? Pra me tirar da solidão Rifa da Bahia, correnteados, jóias, alô Bonifácio meu filho Te dou papo reto, pare de gracinha, o ceifador põe sua vizinha Te dou papo reto, olha minha rima, o ceifador põe sua prima Te dou papo reto, olha minha rima, o ceifador põe sua irmã Te dou papo reto, sabe como é, o ceifador põe sua mulher Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Quebrou no meio e bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, 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 bagaçou Que produto ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Ele na cabeça Te dou papo reto, parei de gracinha Usei fador, banho sua vizinha Te dou papo reto, olha a minha rima Usei fador, banho sua prima Te dou papo reto, olha o Instagram Usei fador, banho sua irmã Te dou papo reto, sabe como é Usei fador, banho sua mulher Ele bagaçou, 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 bagaçou Que produto ele bagaçou, 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 bagaçou Ele bagaçou, 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 bagaçou Ou faça como da primeira vez E se para, 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 faça como da primeira vez Ela tá reclamando o ar condicionado Bota a calcinha pro lado e ela sente o careca gelado Ela tá reclamando o ar condicionado Ela tá reclamando o ar condicionado Bota a calcinha pro lado e ela sente o careca gelado E se para, faça como da primeira vez Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ô leite quente, toma banho de leite Ô leite quente, toma banho de leite Toma jato na cara 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 E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Você quer leite quente, você quer leite quente Toma jacu na cara Toma jacu na cara Toma jacu na cara Toma jacu na cara Valeu galera, obrigado, obrigado, obrigado Pagodeamassa.net Pit tá demais, jenho tá demais Boca tá demais, Jimmy tá demais Robição tá demais, Mirinha tá demais Apache tá demais, FG tá demais Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no... Pirinha tá demais, boca tá demais Robson tá demais, finte tá demais Grandinho tá demais, fg tá demais Cheio tá demais, timida demais Bota ela no carro e trepa no banco de zã Bota ela no carro e trepa no banco de zã Bota ela no carro e trepa no banco de zã Agora vai, 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 vai Treba, 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 treba Tram, treba, 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 treba Segura a percussão Apresento a vocês Viriam das congas arrebentando tudo Timeo na guitarra Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boleto Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boleto Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boleto Faz a pose, olha o flash Eu tô sem pagando o boleto Faz a pose, olha o flash Faz a pose, olha o flash Amém